eles lançaram um trailer com uma versão de Sonic que você só podia encontrar em um pesadelo e ao receber a atenção de todos corrigiram para uma versão mais fiel passando a imagem de que escutam o público que marketing brilhante mas será que o filme é tão bom quanto antes de descobrir vai deixando seu like se inscreve no canal e vem ver tudo de errado com Sonic o filme bora para o vídeo o filme começa com ouro e sua azul e sua mestre garra longa sendo perseguidos por uma tribo maligna então a ave abre um portal para o herói lá você ficará seguro mas eu não quero ir sem você mas você precisa Sonic pois eu já marquei manicure para segunda-feira só tenho que sobreviver a tribo assassina o ouriço passa pelo portal então avançamos no tempo o xerife Tom a causa que vigia a estrada louco para dar uma multa em alguém então aponta seu radar para uma tartaruga e capta a velocidade de seus movimentos se tornando a coisa mais mentirosa em um filme sobre um ouriço azul de outro planeta então a velocidade de Sonic aparece no radar porém Tom não vê nada na estrada e acha que seu aparelho está com defeito fazendo você pensar que o assunto morreu aí mas não ele sai a caminhar na direção correta e mesmo com o pasto alto encontram pelo de Sonic e olha só investigador eficiente mas eu também seria assim se contasse com a fada da conveniência então assistente de Tom e avisa que precisam dele na praça da cidade pois um pato roubou um pãozinho ou seja quando a cidade é pacífica a polícia a chamada para as missões mais ridículas pois o que a população quer mesmo é humilhá-la Sonic volta para sua casa então reflete que se algo der errado na terra deverá ir para outro mundo e gasta um de seus anéis mágicos só para nos mostrar um desses lugares e atencioso enquanto isso Tom treina seu discurso de despedida da cidade para uma rosquinha e eu não sei o que é pior se o trabalho que o cara cedeu para colocar os óculos nessa bagaça amarrando os do lado de trás possivelmente quebrando a armação ou por ter enchido a rosquinha de clipes só para fazer braços e pernas e falar ele deve ter levado mais tempo arrumando a rosquinha do que fazendo discurso já Sonic vai um campo de baseball liga os refletores e usa o material que foi deixado atirado fala sério eu sei que a cidade é tranquila mas pela quantidade de material na casa do ouriço dá para perceber que furtos são comuns por lá então quem é que ia dar esse mole Sonic começa a correr como um condenado causa uma explosão e meio mundo fica sem luz então cidadãos de greenville ligam em peso para delegacia de polícia para reclamar da falta de luz que interessante será que eu sou o único que liga para a companhia elétrica já tom percebe que o fio que ele achou no campo e que ele largou em cima de sua mesa pois é um porcão está brilhando e o policial pega a bagaça misteriosa com as mãos nuas afinal é um filme para a família quais as chances dele se desmanchar com radiação enquanto isso o exército tenta entender o que aconteceu e um dos generais sugere trazer o doutor robote nick para a missão indignando demais não temos escolha é verdade jim kelly já foi escalado para o papel então todas as outras opções nem contam robote nick chega na base militar dizendo que manda em tudo sem apresentar nenhuma documentação válida e mesmo assim o major que não foi avisado por seus superiores sobre a chegada do cientista obedece suas ordens pois o reconheceu do pôster do filme eu acho o robote nick solta seus robôs e você acha que eles mandaram analisar cada centímetro do campo de baseball mas não ele manda as máquinas para floresta pois seja lá o que causou essa explosão deve ter deixado mais vestígios em um lugar qualquer do que no lugar onde aconteceu o fato não é mesmo alguma coisa útil nessa imagem eu não vejo nada doutor a faça-me o favor como é que tu não enxerga que é uma pegada qual a última vez que tu foi no hospital mucará já sony que percebe que está em apuros e junta suas coisas para vazar da terra planeta cogumelo aí vou eu pai não já estão lá fora eu tenho que ir para outro lugar mas por que a gente já viu que o portal demora apenas alguns segundos para se fechar e dentro da tua casa nem chamaria atenção fala a verdade tu tá criando obstáculos só pra que esse filme não vire um curta-metragem então sony que vai pra casa de tom fica se enrolando e quando finalmente resolve usar o anel mágico xerife aparece é eu falo em time imperfeito e o ou isso não foge ao ver o homem tampouco consegue usar sua super velocidade para escapar do dardo disparado por tom e após ler são francisco na camiseta dele deixa o anel cair abrindo um portal para a cidade e ele cambaleia até a passagem deixando sua sacola com os anéis cair nela conveniências 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 sony que desmaia mas acorda logo depois claro que fala ou tu achou que são francisco era o nome pokémon dele são francisco robotnik chega de caminhão e tom ajuda o ouriço a se esconder o vilão escuta um barulho na casa do xerife e entra encontrando um guaxinim comendo um bolo o bicho deve ter sido atraído pela receita da fada da conveniência porém robotnik encontra um pelo de sonic e manda seu robô fuzilar geral tom nocauteia o vilão e foge dali bem quando o agente rocha aparece meu deus eu tinha esquecido do assistente pessoal do robotnik do exército e de todos os seus capangas mas pro vilão ter ido sozinho aí é porque ele esqueceu também então não me sinto culpado de volta a sonic ele diz que precisa de uma carona de tom até são francisco prontinho amigo pode sair olha esse é o pior momento possível pra eu envolver em um problema tá bom tô de bola garanto se tu disser pro governo que se arrependeu eles só vão te dar uma palmada em cada gomo da bunda e tá tudo bem então sonic sai correndo e três segundos depois retorna molhado e com um peixe na cabeça dizendo que atingiu o mar tá louco que eu lembre tua velocidade normal era 300 milhas por hora então nem que a vaca tussa tu percorreu mais de duas mil milhas ida e volta em três segundos até porque se tivesse tu teria corrido sobre a água e como é que esse peixe não caiu da tua cabeça em todo esse percurso se nem a tartaruga conseguiu se manter contigo enquanto tu corria segurando ela sonic convence tom a ajudar dizendo que é culpa dele o ouriço ainda estar na terra a culpa é toda sua a culpa é toda minha não não é cara ele invadiu a tua garagem quando podia muito bem ter ido embora quando tava na casa dele então não cai nesse bitmismo e por fim se o único problema de sonic é que ele não sabe o caminho entrega pro abobado teu celular com o gps ele vai fazer um trajeto em segundos não então tá bom nossos heróis viajam e a noite fazem uma parada rápida pra tom fazer uma ligação vai ver o wade naquele negócio de vidro o que é uma caixa de teletransporte sonic vive na terra anos mas não sabe o que é um telefone público pois ele é playboy e alienado toda a vida teve celular não sabe porque uma coisa dessas existiria tonic entra em um bar disfarçado e começa a mostrar seus poderes sem nenhum pudor mas ninguém dá bola pois tom contou que ele é um anão com problema de pele e anões tem essas habilidades eu acho então o brutamante carozo e seus capangas abordam o nosso herói não gostamos do seu tipo por aqui claro que não gostam onde já se viu figurantes gostarem de protagonistas que não estão fazendo nada demais isso é pedir por confusão o valentão dá um soco em tom esbarra em tio zé que cai sobre josefino e mesmo vendo que alguém empurrou o tio zé dá um soco na cara do véio pois ninguém mandou o tio zé se deixar ser empurrado tonic usa sua super velocidade no talo pra sacanear todo mundo e nossos heróis fogem de lá a dupla vai descansar em um hotel de beira de estrada e tom vê na tv que ele está sendo acusado de terrorismo mas não se preocupem com esse animal pois figurantes não assistem a esse canal então isso não vai ter relevância alguma na trama já a rocha interroga caruso sobre tom porém o valentão se nega a dar qualquer informação sobre o homem pois a única coisa que caruso gosta menos que protagonistas é de coerência então o robotnik intervém e lança o valentão pela janela a julgar pela rota para são francisco mas espera aí como é que tu sabe que eles estão indo para são francisco caruso pode ter dito a direção para qual saíram mas ele não sabia do destino afinal ele pode ser careca mas não é o professor xavier com a velocidade aproximada do veículo e as condições climáticas eles devem estar aqui e nesse teu cálculo tu colocou o tempo que eles ficaram no hotel eu acho que não então se acertar essa é porque colou do roteiro nossos heróis são alcançados por robotnik e lança um arpão na caminhonete de tom o xerife aperta no freio e o arpão retorna para a viatura do vilão por que? sei lá eu não sou um mecânico então eles são perseguidos por um robô monociclo e tom se projeta para fora para acertar no bicho pisa no pedal este pedal o outro pedal quem é que fala pisa no pedal ou é acelera ou é freia deixa de inventar moda tom destrói a máquina porém um mini drone sai do robô anterior e começa a cortar o carro até torná-lo um conversível fala sério seu objetivo era furar os pneus do carro no início porque esse robô não fez isso agora que tá muito mais fácil por acaso a borracha do pneu é imune a laser tonic fica com o drone preso em sua mão e quando a bagaça explode ele acaba ferido já robotnik vê que o pelo que ele coletou do ouriço está brilhando então enfia a bagaça na boca para ver se pega uma pereba espacial ou um tumor de volta a tom ele leva o alienígena para a casa de sua cunhada rachel onde está sua noiva maddie e o local não está sendo observado pelo fbi exército escambau pois o governo não achou que o herói seria burro de procurar sua noiva então por que perder tempo e ao ver sonic rachel desmaia meu deus será que ela tem alguma alergia a bicho de pelúcia pois dormindo sonic não parece nada mais do que isso ou talvez ela esteja reagindo a primeira versão do sonic vai saber sonic se recupera e ganha tênis novos então tom fala para maddie partir com eles afinal está sendo acusado de terrorismo ela vai se divertir muito virando cúmplice e na cena seguinte sonic está conduzindo um carro olha só maddie e tom arriscaram suas vidas e de outras pessoas deixando o ouriço dirigir e arriscaram serem denunciados para a policia mas pelo menos zoaram no carro daquela chata da rachel então estão perdoados eles observam o prédio em que caiu os anéis de sonic e o ouriço vai averiguar precisamos de uma chave para acessar a cobertura e se você quer saber por que o alienígena que consegue correr na lateral de montanhas e também de prédios não faz isso para subir nesse edifício problema seu filme não lhe deve explicação tá na hora de abusar do poder que foi confiado e tom entra no prédio mostrando seu distintivo ah para com esse filme eu já pontuei que figurantes não assistem tv e não viram que tom tá foragido mas esse abobado não sabe disso o que ele sabe é que seu rosto tá em todos os canais então por que tá dando essa carteirada de protagonista eles conseguem pegar a chave e vão por um elevador com ouriço em uma mochila então dois figurantes percebem que sonic está na mochila e acham que é uma criança sequestrada fazendo você pensar que chamarão a segurança mas não eles simplesmente se afastam pois não é o filho deles então tá de boa nossos heróis chegam ao terraço então tem uma demorada despedida e bem quando sonic resolve abrir o portal Robotnik aparece eu falo em timing perfeito sonic empurra a mediton do terraço então pega um anel lança a bagaça atrás do casal e os teletransporta para a segurança de uma fazenda mas não vai junto para que a gente tenha alguma emoção que atencioso e ao cair no chão todos os destroços das máquinas de Robotnik caem junto mas não se preocupem com esse animal pois nada o atinge já que os destroços eram miúpes Robotnik caça sonic destruindo a cidade matando dezenas de pessoas e me disseram que esse era um filme para a família então ouriço azul pede para voltar a greenville toma uma explosão na cola e cai bem na rua pela qual o tom tá passando que conveniente porém a explosão deixou sonic todo estrupiado dessa vez sais de amônia não serão suficientes para trazê-lo de volta então eles vão precisar usar o medicamento secreto ele era meu amigo o poder do amor ou da amizade chame como quiser sonic retorna em sua forma de super saiyajin blue e com a ajuda de tom manda Robotnik para o planeta dos cogumelos nossos heróis comemoram e na cena seguinte tom recebe um pequeno prêmio do exército que não o considera mais um terrorista e que não está mais tão a fim de capturar sonic devido a uma reuniãozinha particular que tiveram com o editor então o filme prepara uma continuação com tails fim e esses são os 52 pontos de tudo de errado com Sonic o filme que se tivesse parado por aqui teria saído com dignidade mas eles sempre tentam de lucrar mais com uma sequência mal planejada não é mesmo agora deixou o like e se inscreveu no canal não sai correndo você não é o Sonic um forte abraço tchau